Agora eu recebo na bancada do J Mais ABC a advogada Beatriz Daianese e da Jugliane Advogados para falar sobre recuperação judicial branca. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer, Mariana, estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. O que a empresa pode fazer para gerar caixa e dar continuidade às suas atividades, doutora? Hoje em dia a gente tem sido muito procurado por diversos empresários diante dessa crise política e econômica que o país está vivendo, pensando se uma recuperação judicial ou um pedido de falência seria viável para o seu caso. Só que a gente nos deparamos com diversas situações em que o empresário ainda não está nesse sentido de já pedir uma recuperação judicial ou falência, que já é uma atitude bastante drástica. Nós podemos apresentar alguns planos de recuperação, chamadas as recuperações judiciais branca, que antecedem esse pedido de recuperação judicial ou pedido de falência e que podem trazer um benefício bastante grande. Dentre essas formas que a gente pode gerar caixa para a empresa, nós temos algumas estratégias dentro da gestão ou até mesmo dentro do próprio campo do direito tributário que podem trazer dinheiro para que este empresário possa investir no seu negócio. Dentre eles nós temos o planejamento do imposto de renda e da contribuição social, algumas hipóteses de levantamento de créditos de PIS, COFINS, ICMS e IPI e algumas possibilidades de rever valores que o empresário pode ter pago a mais de contribuições previdenciárias que incidiram sobre verbas indenizatórias. E essas formas de planejamento são lícitas? Sim, todas essas formas de planejamento tributário, de revisão fiscal, de levantamento de créditos são todas lícitas. São todos estudos embasados na legislação vigente no nosso ordenamento jurídico. Qual é o período que as empresas podem se submeter a essa revisão, doutora? Hoje o nosso Código Tributário Nacional traz a possibilidade de a gente poder rever tudo aquilo que o empresário pagou a título de tributos nos últimos cinco anos. Então, nos casos em que a gente percebe que ele pagou algum tributo a mais ou pagou algum tributo indevidamente, esse valor gera um crédito para a empresa e ela poderá utilizar para abater naquele valor do tributo que ela tem que pagar futuramente. Se tiver algum caso em que ele não possa compensar este valor, a gente entrará com o pedido de restituição, sempre dos últimos cinco anos. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Mariana. Um prazer. Um prazer.